A nossa próxima convidada já está aqui na sala conosco, a Sarita Mucani. Vai ser uma grande alegria estar trazendo ela aqui para a gente para fechar esse dia de entrevistas, essa noite de trocas, de bate-papos muito especial nessa super lua que a gente está vivendo. Então vou rodar aqui a vinheta. Enquanto isso, a gente chama a Sarita para estar com a gente. Yahoo! Boa noite, Sarita! Boa noite! Seja muito bem-vinda! A Sarita estava aqui já nos bastidores assistindo a aula do Fernando, o bate-papo aqui com o Fernando. A gente agradece muito a presença. Todos que passaram aqui, do Fernando que acabou de sair com a gente. E damos as boas-vindas à Sarita Mucani, que já está ali com o seu palo santo, já trazendo as boas-vindas aqui para o Chamasconete. A Sarita é uma grande alegria. Quem não conhece a Sarita tem uma longa estrada com as plantas medicinais. é uma queridíssima amiga minha, parceira de muitos trabalhos também. E estamos aqui juntos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente ama tanto, que é o xamanismo, que são as tradições ancestrais. E agora com esse novo tema da Escola Viva de Plantas Medicinais. Então, você quer dizer as suas palavrinhas iniciais? Nossa, olha, muito especial. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vai assistir depois, né? Então, agradeço aqui de coração. Primeiramente, a Pátia Mamba, que hoje é o dia, né? Um dia muito especial. A toda a equipe aí, Chamasconete, a você, Gabriel, pelo convite. E realmente, foi um convite bem peculiar nesse dia tão especial para mim, particularmente. Embora, assim, estou aqui neste momento no meio de uma grande cidade, passando por essa grande transformação, mas a nossa essência é conectar com a natureza. Então, nesse dia tão especial, falar sobre esses assuntos que remetem à nossa conexão interior, a nossa conexão máxima e a nossa conexão espiritual, junto com as nossas práticas que estão vinculadas à terra. Então, essa que é a minha proposta agora com esse meu novo projeto, que é a Escola Viva de Plantas Medicinais, e que realmente é desafiante, bastante desafiador, assim, em todos os sentidos, mas isso não impede que a gente continue caminhando, né? Então, fico muito feliz de estar me chamando aqui para compartilhar com toda a audiência sobre esse novo projeto, que é a Escola Viva em Cunha, no sítio Mucaia. Que legal, Sarita. Então, muito bonito, né? É muito bonito quando a gente vê os filhos da terra, as filhas da terra se empoderando, dos recursos, construindo espaços de cura, construindo espaços de saber, que é muito a proposta das escolas vivas, né? Para quem ainda não está habituado a esse conceito do que são as escolas vivas, são justamente esses lugares onde a gente pode ver e aprender na prática, vivenciar os conhecimentos ancestrais da terra, os conhecimentos milenares, aprender sobre várias coisas que os nossos ancestrais faziam e que, por algum motivo, foi se perdendo, né? E as escolas vivas estão com essa proposta de trazer, de recuperar esses conhecimentos tradicionais e também trazer de forma acessível, prática, juntando a sabedoria ancestral com a ciência moderna e para responder aos desafios do nosso presente. Então, não sei como a Sarita enxerga esse movimento das escolas vivas, conta um pouquinho para a gente como que nasce a Escola Viva do Sítio Mucaiá, um pouco da sua trajetória, o que te fez trabalhar com as plantas, enfim, tem um assunto, né? Nossa, é... É, a noite toda, né? É, olha, inicialmente, assim, eu acho que é muito importante a gente ponderar que o meu trabalho, ele se iniciou exatamente dessa vontade que nasce e que transborda o meu coração nessa direção do resgate, do uso ancestral, do uso tradicional das plantas, vamos dizer assim, todas as suas esferas, porque a gente vai estudando, eu sou uma praticante do xamanismo, eu sou uma praticante de jardinagem, eu sou uma pessoa, assim, muito conectada com a natureza, mas, no decorrer do tempo, a gente tem que entender que, se a gente não pratica e não perpetua os ensinamentos dos antigos, dos ancestrais, das pessoas mais velhas, esses ensinamentos, eles vão se perdendo, não é algo assim que vai eternamente ecoar se a gente não estiver constantemente praticando eles. Então, acho que esse foi o meu, vamos dizer assim, o meu norte que guiou toda a minha trajetória até hoje. Então, desde criança, adolescente, eu já me interessava pelo assunto de plantas, eu já praticava muitas alquimias dentro do meu mundo, dentro daquela esfera que eu podia alcançar, até o momento que eu realmente comecei a me debruçar diante a pesquisa, diante a estudar mesmo, então, eu cheguei a estudar, fiz pós-graduação em áreas voltadas à fitoterapia, estudei aromaterapia, mas só que, de uma maneira geral, a gente não pode ficar só nesse campo, vamos dizer assim, científico. Então, o meu interesse maior em criar uma escola de plantas medicinais é exatamente conectar a parte científica que é muito respeitosa, muito importante para os nossos tempos atuais, onde a gente tem, vamos dizer assim, acesso a muita informação. E, ao mesmo tempo, a gente conectar e equilibrar isso com as práticas espirituais, com as práticas que são intuitivas, com as práticas que são, que transbordam do nosso coração. Então, assim, de uma maneira geral, trabalhar com esse tema escola viva, ele remete a algo que nós estamos no presente fazendo acontecer. Então, é um tema, assim, que ele é um tema atual, é um tema abrangente, e que, nesse caso de estar criando, eu estou, na verdade, assim, trazendo uma nova forma de se pensar, onde a gente tem que equilibrar tanto os nossos, colocar os nossos dois pés na terra, e, ao mesmo tempo, vamos dizer, alinhar todos os nossos chakras para a gente receber as informações e se conectar com algo que vem do grande espírito, algo que é superior e que faz essa integração entre a matéria e o espiritual. Então, essa que é a proposta, né, vamos dizer assim, a proposta final, e que, na verdade, é a inicial, de estar à frente de um novo projeto, que é um projeto único, autêntico, que visa trazer as pessoas a conhecer, desde o processo de regeneração da terra, processos de composição da paisagem, com traços de permacultura, agrofloresta, jardinagem, mas também com um conhecimento que, para ele ser perpetuado, ele tem que ser praticado, que é o conhecimento da rezadeira, da benzedeira, da alquimia, da sacerdotisa, da bruxaria, então, assim, é nesse sentido que a Escola Viva de Plantas Medicinais quer trabalhar. Não sei se eu consegui resumir. Maravilhoso. é uma forma de integrar todos esses conhecimentos milenares que fazem parte do legado ancestral da humanidade e trazer isso na prática em um grande laboratório, um laboratório alquímico, um laboratório de experimentação, de cura, e criar esse espaço para a gente se alfabetizar também com a natureza. Eu sinto que o ser humano está cada vez mais desconectado, não sabe mais a origem das coisas e quando a gente tem a oportunidade de tocar, de ver a planta, de sentir, é algo que a gente aprende muito mais do que apenas ler sobre as plantas, ter esse momento de conseguir praticar de fato e ver na prática os benefícios de toda essa alquimia vegetal que você veio trabalhando. Conta para a gente também, Sarita, da sua trajetória, com o estudo das plantas, com as defumações, você estava aqui no início da nossa entrevista com o Paulo Santo, dessa sua familiaridade com o universo das plantas. Ah, então, pois é, vamos dizer assim, que é uma trajetória que faz parte de toda a minha vida, então, na verdade, eu nunca parei muito para fazer essa linha do tempo, mas eu sempre tive um carinho muito grande com algumas práticas espirituais que envolvem o reino vegetal, que envolvem as plantas, e uma delas, que é algo que eu me identifico muito, no caso, é a defumação, então, até trouxe aqui inicialmente para vocês, né, estava aqui me conectando espiritualmente, convocando, invocando as boas energias que transmitam através dessa, desse vídeo, que transpassem a minha matéria e que as palavras saiam do meu coração. Então, por exemplo, quando você traz esse tipo de conexão com uma planta, que você acessa um outro campo que vai além da matéria. Então, isso tudo já veio fazendo parte da minha trajetória nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, com mais ênfase nos últimos anos. E até o momento onde eu consegui, assim, organizar o meu trabalho através de uma loja, inclusive, né, que é a Mucane Shop, e que através dessa loja eu tive contato mais profundo ainda com todo esse conhecimento ancestral de povos originários que muitas vezes estavam, assim, desiludidos com a condição que eles estavam vivendo naquele momento e que eles não queriam nem mais produzir aquele instrumento ou aquela planta ou cultivar aquele ensinamento e que através da minha força, assim, que eu dei para essas pessoas através desse trabalho de resgate do uso ancestral e tradicional das plantas, essas pessoas foram se reinventando e elas descobriram um outro lugar onde era importante, sim, elas manterem aquele plantio, manter aquela tradição de continuar fazendo aquele rezo, de continuar falando sobre aquele assunto e isso foi sendo incorporado comigo. Então, até o momento que eu percebi que eu precisava compartilhar todos esses conhecimentos, todos esses ensinamentos e é o que eu venho fazendo nos últimos anos. Então, através de cursos, aulas, vivências e muitas experiências, assim, com o reino vegetal, eu fui descobrindo esse contexto todo que é perpetual o conhecimento através da oralidade, através das práticas, então, que você pode estar trabalhando com o reino vegetal desde a parte oculta, mística, esotérica, até a parte medicinal, fitoterápica, uma parte que também vai conectar muito com as nossas emoções, com o nosso psicológico e assim foi indo. Então, o meu trabalho hoje, ele está transitando para esse novo projeto, que é a cocriação da Escola Viva de Plantas Medicinais e onde realmente, literalmente, lá é o grande laboratório onde a gente vai poder colocar a mão na terra, a gente vai poder plantar e processar as plantas até o seu resultado final e aplicar isso nas pessoas de acordo com a necessidade que cada um precisa. Então, muitas vezes, a gente não precisa de muito, a gente precisa, por exemplo, só tocar a planta, se conectar com a planta e outras vezes, a gente precisa de uma pomada, a gente precisa tomar um chá, tomar um banho de ervas e por aí vai. Então, essa aqui é a minha trajetória. Então, eu trabalho em todas essas esferas, desde o conhecimento espiritual até o conhecimento material, físico, onde a pessoa vai usar aquela medicina, aquela propriedade para uma determinada patologia. Então, não sei se ficou mais ou menos, deu para entender. fantástico. E, Sarita, para quem está iniciando agora, a gente tem muito interesse, tem uma nova geração chegando, de pessoas que estão buscando se conectar com a natureza, nós somos exemplos de pessoas jovens que estão aí nesse caminho, estudando a natureza, trazendo de volta esses conhecimentos, fala um pouquinho sobre esse processo de, talvez, de despertar da juventude como protagonistas desse movimento de regeneração da terra que você faz parte, que eu faço parte, que tantos aqui que fazem parte do programa e do Xamãs Conete como um todo, toda essa rede, essa teia xamânica, conta para a gente a sua visão e como que você enxerga esse movimento e onde entra as plantas medicinais, a escola viva e tudo o que você vem desenvolvendo. Que legal! Olha, eu vejo esse momento como um momento único, especial, fantástico, extraordinário, que a gente vai poder realmente transcender tudo o que a gente está vivendo, né? Então, assim, no meu olhar, eu vejo uma parte da população totalmente desconectada, totalmente aleatória, vivendo simplesmente o que foi colocado como padrão pelas mídias, por toda a liderança que existe no mundo hoje e eu vejo uma outra parte da população, da juventude, de pessoas como eu, como você, né? Que eu também conheço um pouco e de tantos outros projetos maravilhosos de uma geração de pessoas que estão conectadas com a sua alma, com o seu coração. então, o que que eu acredito? Eu acredito que existe um efeito que ele transcende a matéria. Então, por exemplo, a partir do momento que eu me conectei com o meu coração, com a minha alma, com a minha proposta, com a minha missão e que eu encontrei o meu lugar dentro dessa grande teia, vamos considerar, assim, o planeta, a Terra como um todo, então, a partir do momento que eu encontrei o meu lugar, a minha missão, a minha vibração, ela fica muito mais intensa. Então, é como se eu estivesse conectada diretamente com a grande luz espiritual e que é onde? A minha vibração, ela vai alcançando as outras, os outros corações, como se fosse um fio invisível e aí, naturalmente, outras pessoas que aparentemente estavam desconectadas, que estavam vivendo simplesmente a vida terrena, essas pessoas elas começam a despertar, então, elas, naturalmente, elas começam a ser tocadas a partir do ponto de luz que eu, você e as outras que já se encontraram, vamos dizer, com a sua missão de alma, então, isso tudo está acontecendo nesse momento agora, eu estou enxergando assim. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma grande tendência, uma grande, vamos dizer, um grande retorno às práticas ancestrais que envolvem desde, né, reconexão com a natureza, regeneração da terra e, enfim, uma outra forma de encarar a própria medicina e aí a gente começa a ver uma certa integração de todos os movimentos. Então, nesse momento, assim, o que eu percebo do lugar onde eu estou é que é uma coisa que, uma energia, uma vibração crescente e pulsante. Então, é algo, assim, muito maior do que a gente ficar achando e pensando que a gente quer fazer isso ou aquilo, é algo que vai envolvendo a nossa vida e aí, quando você vê uma série de circunstâncias já te transformaram e você, de repente, já está no caminho que é a sua essência, que é o caminho da sua alma. Então, é como se fosse assim, por conta de algumas poucas pessoas que realmente já se posicionaram e que encontraram a sua verdadeira missão, as outras estão também se movimentando para encontrar o seu lugar dentro dessa grande dança, que é estarmos todos vivos juntos agora, criando a realidade de um futuro próspero e abundante, como tudo é aqui nesse plano. No planeta Terra, todo o reino vegetal, ele é extremamente abundante. de uma semente você gera uma árvore que cria centenas de outros frutos, que geram centenas de sementes, então, tudo aqui é muito próspero e o reino vegetal é a prova que a gente mais precisa disso, é tudo muito abundante o reino vegetal. Então, é mais ou menos assim que eu estou percebendo o que está acontecendo agora com a juventude. Cani, aqui no nosso Xamãs Conete, Congresso Internacional do Xamanismo na internet, quanta sabedoria, quanta luz nessa sua fala desse movimento que está acontecendo de conexão. Eu acredito que se cada um de nós encontrar e viver a sua missão de alma, como você trouxe, a gente vai cada vez mais conectar essa grande teia e fortalecer essa teia, onde o seu trabalho ilumina, o meu trabalho, o meu trabalho ilumina, o trabalho de quem está em casa, cada um na sua especialidade, cada um no seu raio de ação e é isso que vai construindo, regenerando o nosso planeta. Tem vários comentários aqui da nossa audiência, da nossa amiga Isabela, da Andresa, do Luiz, vários nossos amigos que já partilharam esses espaços conosco também. Assim, a gente vai se fortalecendo. Acredito que estamos aqui para isso também. Esse é o propósito do Xamãs Conete, da gente conectar as pessoas que estão fazendo, vivenciando no dia a dia isso que a gente chama de xamanismo, que na verdade é um nome guarda-chuva, para falar de tantas práticas de reconexão e de expansão da consciência. Então, é realmente muito bom te ouvir trazendo aqui a sua jornada que não começou agora, começou faz muito tempo. Quando você era aluna lá da Unesp, conta um pouquinho também dessa trajetória, a Sarita que começou a sua jornada e para esse momento agora de iniciar um projeto tão lindo, tão grandioso, de expandir e de transbordar essa cura como uma grande árvore, né? Conta para a gente essa sua jornada. Vou contar um pouquinho aqui, resumindo. O que acontece? Eu nasci numa família muito pobre e isso tudo me deu poucas oportunidades que foram as suficientes para eu transformar a minha realidade do meio onde eu estava inserida. Então, eu tive a oportunidade com muito custo de entrar numa faculdade pública e eu consegui cursar e completar a graduação de geografia. Eu pensava que a minha vida era trabalhar com a geografia lá dentro daquele contexto. E hoje, então, eu trabalhei com geografia, trabalhei com meio ambiente, trabalhei com soluções ambientais, contaminação de aquífero e nesse mundo corporativo existe também algo que é surreal no sentido de que você sempre tem que estar à frente do que está acontecendo porque você mata um leão por dia. Eu falei, nossa, gente, isso não é para mim. Está numa competição pelo trabalho, para você ser alguém, para você responder algo. E eu fiz essa transição lá por volta de 2010, que aí, então, eu deixei esse lado que era muito lindo, eu já tinha trabalhado com os povos indígenas, eu já tinha ido morar na Amazônia e eu já estava reverberando tudo isso, todo esse conhecimento das plantas, das medicinas alternativas, relacionadas com cura, tanto na parte física, quanto espiritual, então, eu já estava ali na borda daquilo, era o universo que eu gostava, eu já convivia com os povos indígenas, já trabalhava diretamente com eles, mas quando foi ali por meados de 2010, eu realmente fiz a minha transição, foi quando eu larguei tudo, falei, não vou mais trabalhar para o corporativo, não quero trabalhar mais para a ONG, também não vou trabalhar mais para o Estado, para a federação. Então, eu fui seguir a minha própria jornada, e nessa trilha de seguir a minha própria jornada, foi que eu descobri que tinha muita coisa que podia ser complementar a tudo aquilo que eu acreditava, mas que não tinha ninguém fazendo, então, através disso, eu aproveitei toda essa conexão que eu tive com o meio ambiente, com os povos da floresta, da floresta do Brasil, do Peru, enfim, de vários lugares diferentes, e então montei um projeto que tinha como, vamos dizer assim, como missão o resgate, o uso ancestral das plantas medicinais, as práticas de cura, as práticas de pagilança, que é esse meu projeto mucane shop que eu venho tomando ele, cuidando, zelando dele até hoje. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a administrar cursos, então, vim morar na cidade de São Paulo, que foi um grande desafio, porque eu sempre, assim como a Patrícia estava falando, que ela está lá no ambiente, bem fácil de se conectar com os pássaros, os animais, eu achava que trabalhar com o resgate do uso tradicional de plantas, eu tinha que ir lá para o meio do mato, isso era uma ideia que eu tinha, só que a vida me proporcionou, eu vim para São Paulo, capital, morar na cidade, e isso eu fui um pouco difícil no começo, mas eu assumi, falei, não, isso aqui vai ser bom, e eu vou criar a minha própria atmosfera, e foi daí que eu comecei a descobrir o potencial que eu, você e todos nós podemos ser, que é você criar a própria atmosfera e transformar o lugar onde você está, e eu passei a transformar a minha realidade morando em São Paulo, onde eu estava inserida dentro de um contexto urbano, falando sobre plantas, vivendo esse resgate de uso tradicional, e ajudando outras pessoas a se conectar com o uso das plantas, com o uso das terapias alternativas, até que veio a pandemia, vamos dizer assim, e aí foi da onde surgiu essa nova proposta de realmente expandir um pouco mais agora que eu, vamos dizer assim, solidifiquei esse contexto todo de trabalhar fazendo a ponte entre os povos que são originários, que têm as suas tradições, e trazer as medicinas deles para São Paulo, agora a minha proposta é levar tudo isso para a Escola Viva de Plantas Medicinais, em Cunha, onde a gente vai poder, assim, trabalhar diretamente com a terra. Então, o grande foco agora dessa minha pequena jornada de trabalhar com as plantas medicinais é realmente voltar a colocar o pé na terra, a mão na terra, olhar o horizonte e se integrar com a natureza e se reconectar. Então, essa que é a proposta que eu trago agora. Então, um pouquinho da minha trajetória toda, ela convergeu para isso nesse momento. Então, convergeu para tudo isso, que eu trabalhei no corporativo, que eu viajei em muitos países, fui para muitos lugares aprender com abuelos, com abuelas, estudei com indígenas, estudei, assim, com as pessoas mais simples que eu encontrei, assim, porque toda pessoa tem uma bagagem, né? Então, às vezes, você acha que você precisa pagar um curso super pomposo para fazer e, às vezes, você não olha a sua tia, a sua avó que está na sua família, aquela pessoa bem próxima e que está ali te ensinando como que a avó dela ensinou ela a fazer a pomada, como que ensinou a fazer aquele chá, porque tudo tem um tempo, né? E, às vezes, a gente olha muito para fora e esquece de olhar algo que é bem simples ali do nosso dia a dia. Então, essa trajetória que eu percorri até hoje, ela é bem simples, mas ela é profunda, né? Então, eu nunca, vamos dizer assim, desprezei uma pessoa que chega do meu lado e que esteja fazendo do jeito dela. Eu sempre dei atenção, eu quero aprender com aquela pessoa, mesmo que aquilo eu já saiba, porque sempre aquela pessoa traz um novo olhar, né? Então, por exemplo, quando eu dou aula, eu gosto de compartilhar também um pouco do que as pessoas trazem. Como que elas, ah, por que, o que a sua avó fazia com a Ruda? Como que era que você ouviu falar? Me conta. Então, eu sempre gosto de estar escutando, porque o ensinamento, quando ele vem da alma, ele é simples. então, muitas vezes, a gente estuda, 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 fica muito mental, muito teórico, e na prática, você não sabe se conectar com a planta antes de tocar ela. Então, toda aquela essência da alma, do reino vegetal, ele se perde uma parte, porque você também precisa pedir permissão para você tocar a parte espiritual da planta, a parte da alma da planta. Não é só simplesmente colher a planta e viver isso que a gente está vivendo agora, produção em larga escala, né, solo contaminado de agrotóxico, água totalmente impura, entendeu? Porque a gente perdeu essa essência, então, é um pouco disso, foi onde eu me apoiei todos esses anos, com muita simplicidade, e foi onde eu aprendi, eu aprendi em cursos, estudando em faculdades, depois fiz pós-graduação em fitoterapia na Combra Fito, também fiz um curso técnico de aromaterapia, que me custou aí quase três anos, de muito estudo, mas tudo isso não significa que agora eu sou, nossa, uma, tipo, doutora do conhecimento, porque, na verdade, você também tem que saber colocar o pé na terra, né, tocar a natureza com a sensibilidade que vem do seu coração, senão também não adianta nada você ter muito, muito certificado, muito currículo, e não ter esse equilíbrio, o outro lado, a contrapartida, então, isso é a minha trajetória, a minha trajetória é uma trajetória bem prática. Incrível, Sarita Mucani, aqui no nosso Xamãs Conete, Congresso Internacional de Xamanismo na internet, já tivemos a presença da nossa elder do Caminho Vermelho, Patrícia Aguirre, do Yuri Levy, trazendo a sabedoria do druidismo, do Fernando Del Santo, com Arqueria Meditativa, e agora estamos tendo aqui um banho de entusiasmo e de conexão com a terra com a Sarita Mucani. Sarita, você está nessa jornada há muito tempo, já dá curso, palestras, está agora com esse novo projeto, como você enxerga o papel da, essa educação, a gente fala, eu queria perguntar o papel da educação, mas não é essa educação no genérico, é esse tipo de educação que você está trazendo, de educação com a mão na terra, através da prática, unificando o conhecimento teórico-científico com a praxis, conta para a gente como você enxerga o papel mesmo que a gente tem nesse momento, com esses saberes e a importância de tudo isso. Olha, isso é um desafio também para mim e eu imagino que para muitas pessoas que estão também falando sobre esse assunto, porque eu acredito que a humanidade como um todo, ela já está se transformando e essa transformação vai acontecer através de iniciativas como a minha, como a sua e como a de muitos outros que estão em outros partes do mundo falando essa mesma linguagem. Aparentemente, parece que a gente está isolado, que nós somos uma velhinha, né? Quase um negocinho, assim, para se apagar no meio de tudo que está acontecendo, no meio das políticas de educação que a gente tem aqui no Brasil e no mundo, e no meio de tudo que está acontecendo através da globalização, das redes sociais, mas eu acredito que esse tipo de iniciativa é o que vai se consolidar daqui para frente. São iniciativas que são independentes e que trazem recursos de conexão integrativos. Então, no meu olhar, é questão de educação, onde você separa e fragmenta todo o pensamento para você chegar em um determinado lugar, que somente um grupo da elite quer que você chegue, né? Então, você fragmentar os conhecimentos e as práticas, isso vai acabar se dissolvendo, porque as pessoas não, nós estamos preparados para a transformação. Nós todos que estamos aqui agora na Terra, nós já viemos com uma tendência a saber que ia ser caótico e que a gente ia passar por grandes e profundas transformações. Então, trabalhar com educação nesse contexto agora, ele vai acabar ganhando força em movimentos que vão partir da própria organização da sociedade. Então, assim, aquela coisa da pirâmide, o governo que cuida e aí o outro que vai passando, que vai passando, isso vai acabar dissolvendo um pouco e a base da sociedade está se empoderando a ponto de pessoas como eu ter a iniciativa própria de falar, estou criando uma nova forma de trabalhar educação. E essa educação é, no meu caso, como eu venho com toda essa trajetória espiritual, ela vai ganhar nuances de algo que traga também a conexão com o mundo espiritual. Então, falar do reino vegetal, trabalhar com a terra, então, é uma nova maneira que a gente está procurando se contextualizar para esse novo mundo que está se abrindo. Então, assim, não existe uma regra, não vai ter uma regra só que todo mundo vai seguir, existe uma tendência e eu acredito que a tendência nesse lugar de escola de plantas, ela é uma tendência integrativa. A gente vai ter que encontrar uma fusão e um equilíbrio entre a nossa parte espiritual com a nossa parte material, porque do jeito que está, nós já estamos vendo. Então, assim, você toma um Dorflex, você toma um remédio totalmente alopático, esse remédio, ele te causa distúrbios em todos os seus corpos, físico, mental, emocional, espiritual. E ainda por cima, ele não resolve o seu problema, que você estava com aquela doença, vamos dizer. Aí você vai fazer esse tratamento convencional e o tratamento convencional não responde. E aí, você entra com práticas integrativas, aonde você vai colocar a pessoa para colocar a mão na terra, fazer um banho de argila, ou então simplesmente meditar. Então, assim, existe uma tendência e eu acho que essa tendência é muito forte nesse sentido, de trabalhar com a integração de todos os conhecimentos. então, essa separatividade que aconteceu nos últimos séculos, ela está no momento da transição. E esse momento da transição também não significa que a gente agora vai só louvar a deusa. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o deus e a deusa. Então, a gente precisa nada como um dia como hoje para falar sobre esse assunto, né? Um dia bem propício, né, Gabriel? Então, eu estou falando assim, mas é que eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que o que vai precisar agora é de equilíbrio. Equilíbrio para integrar e unir as duas partes. Então, a gente não pode ficar nem assim e nem assim. A gente vai ter que encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio está sendo feito através desses pequenos projetos como a Escola Viva de Plantas Medicinais, né? E assim vai. Perfeito. É unificar o melhor dos dois mundos. Então, não é jogar tudo que, né, esse momento que a gente está vivendo que desconectou da terra, etc., mas que super se especializou em uma série de disciplinas, etc., trouxe avanços tecnológicos, mas se afastou da origem. Então, se a gente unifica o saber ancestral com a ciência moderna e faz essa ponte a serviço do presente, livre dessas estruturas, porque você traz na sua fala uma liberdade muito grande, uma libertação muito grande da necessidade da gente precisar de estruturas prévias, né? Não depender de nada fora para começar esse movimento ou para se fortalecer dentro desse movimento ou até mesmo para começar a já, desde já, a propagar uma nova forma de saber, que é esse saber unificado das escolas vivas, que vai unificar a sabedoria do pajé, a sabedoria da benzedeira, a sabedoria, né, de todos os seres que foram, de uma certa forma, não apagados, né, mas marginalizados dentro de todo esse processo de desenvolvimento. E as respostas como você trouxe, muitas vezes, a saída que está sendo apresentada aí fora, a saída convencional, ela não vai responder tanto quanto, né, coisas muito simples que a gente pode ter, né, aprendendo a se relacionar novamente com os recursos, com a terra, com a natureza, com os elementos. E tudo isso, gente, é como você falou, né, está aí, está presente em cada pessoa que cruza o nosso caminho, tem uma sabedoria, já sabe fazer muita coisa, esse conhecimento, ele é vivo, né, ele está presente em todos nós, todos os seres, e a gente não depende de nada fora. Essa sua fala, ela traz muito empoderamento, né, e agora, no final, você conecta essa necessidade da gente olhar para os dois caminhos, né, o caminho da matéria com o caminho do espírito, juntos, porque nós já vivemos outros momentos aí, civilização humana, onde eram os extremos. E a gente está nesse final, como você disse, né, e o que a gente faz depois, para onde nós vamos, o que a gente precisa construir? É um mistério, é um grande mistério, mas é um mistério positivo, é um mistério que ele traz para a gente, que o que a gente está fazendo agora vai ecoar perpetuamente. então, eu gosto de olhar para trás a minha jornada e não para ficar me lamentando do que que eu errei, o que que eu podia, o que que seria, mas eu gosto de olhar para a minha jornada e falar, poxa, eu deixei um rastro positivo, né, então, assim, ah, eu fiz muitas coisas erradas, eu ainda sou, nossa, uma aprendiz, assim, em termos de trabalhar as minhas emoções, a minha vida material, minha vida espiritual, mas, tudo que eu fiz, eu, pelo menos, eu deixei um rastro positivo, então, se todos nós estiverem nesse lugar, a gente vai, pelo menos, ter vontade de plantar um punhado de árvore, né, no mínimo. Com certeza, de deixar um rastro de beleza, né, algo que a gente fala muito dentro dos caminhos chamânicos, o que que eu estou fazendo, e essa compreensão da conexão do meu momento presente com as futuras gerações, e o que eu faço hoje já é resultado das sete gerações passadas, né, então, a gente já é resultado produto das sete gerações anteriores, e o que a gente fazer com todo esse conhecimento vai reverberar nas próximas e futuras gerações. Sarita, conta para a gente também, em termos de projeto, né, você falou da Escola Viva, mas de coisas mais práticas, né, eventos, aulas, cursos que você está ministrando, o que que tem aí para quem quiser se conectar mais com o seu trabalho, o que que tem já aí no radar para as pessoas se aproximarem, conhecer a Escola Viva? Bom, é até bom, né, você perguntar isso, porque, bom, a primeira coisa que eu quero aqui é realmente agradecer todos vocês, né, e fazer um convite, que, na verdade, é um convite para comemorar exatamente esse novo projeto e comemorar também esse meu atual trabalho, que é a Mucane Shop, que é essa loja, que tem como missão trazer o resgate do uso das plantas medicinais e ancestrais, o conhecimento indígena, ribeirinho, e esse ano a gente está comemorando 10 anos, por incrível que pareça, 10 anos com muita história, realmente, e essa história vai ser comemorada lá na Escola Viva de Plantas Medicinais. Então, esse evento aí que a gente está trazendo várias pessoas, assim, para facilitar a vivência, desde música, dança e rezos, e a gente vai também colocar a mão na massa, né, a mão na terra, a gente vai plantar, e vai ser no final de agosto, dia 26, 27, então, já fica aí o convite para todos vocês, né, que a gente vai estar iniciando os trabalhos na Escola Viva já em nível de comemoração, agradecendo mesmo. Aí, em seguida disso, no final de setembro, a gente também vai ter uma agenda, né, de cursos que vai estar se abrindo esse semestre na Escola Viva, e em setembro a gente vai ter o curso relacionado com as plantas, aí um conhecimento mais prático, assim, mais aprofundado sobre as plantas medicinais, também envolvendo plantios, e aí em diante vai. E eu também quero deixar aqui que esse semestre a gente também vai abrir lá no sítio um programa de voluntariado, que aí as pessoas que quiserem passar um pouco mais daquele, daquela experiência de ir lá e fazer um curso, uma aula, e a pessoa quiser ter uma vivência, aí um tempo maior, e aí ela vai estar diretamente em contato comigo, e todos os dias lá, e aí é só entrar em contato, né, tem o Instagram do sítio, e tem o meu aqui também, que eu acredito que você está deixando aqui, né, pessoal, então depois fica aí, quem quiser entrar em contato comigo diretamente, para saber essas agendas aí exatas. Então nesse momento está assim, nesse momento estamos assim, nos organizando dessa maneira. Ou seja, em agosto, 10 anos de Mucani Shopping, e depois em setembro, atividades no sítio, já cursos de ervas e plantas medicinais, voluntariado, então para quem quiser se aproximar do seu trabalho e do sítio Mucayá e da Escola Viva, não vai faltar oportunidade, né? É isso aí, é que assim, aqui acontece, muita coisa eu fiz nos bastidores, então eu agradeço assim, imensamente, porque eu estava estruturando para poder chegar nesse momento, então, parece que, nossa, as pessoas se encantam e acreditam, nossa, como você fez essa coisa, mas é que é isso, com foco e concentração, a gente trabalha mais determinado, então, agora que eu estou com um pouco mais de leveza para poder compartilhar um pouco mais, né, pessoas já foram lá, muitos amigos queridos, né, Gabriel? Então, assim, eu fico feliz que já vários amigos queridos já passaram por lá, mas agora, de fato, a gente vai realmente abrir as portas da escola e trazer todo esse conhecimento desde a parte espiritual, oculta, mística, das plantas e também a parte de conhecimento fitoterápico, a parte de plantios com sistemas agroflorestais, enfim, tem bastante coisa aí pela frente. É uma das vistas panorâmicas de Cunha mais lindas, né, das montanhas, da cadeia de montanhas de Cunha, é muito incrível mesmo o sítio Mucaiá, onde ocorre a Escola Viva de Plantas Medicinais, eu tive oportunidade de acompanhar desde o início da criação, abertura de estrada, levar energia, água, o primeiro SAF, né, a primeira agrofloresta, agora o primeiro templo, a primeira ANP, então é um espaço muito sagrado, muito especial, tem uma energia fantástica, vale muito a pena, né, o pessoal aí de Cunha aproveita essa oportunidade para estar conhecendo, e quem também, né, está aí, não precisa ser de Cunha para poder estar conhecendo o seu trabalho, né, Sarita? Não, não, pelo contrário, vamos expandir aí, realmente, eu imagino que tem muitas pessoas que estão se conectando nesse caminho agora, então, tem muitas pessoas novas que estão chegando nessa linguagem que a gente está falando aqui, e tem muitas pessoas que já acompanham, né, o meu trabalho há muito tempo, e que tem muita vontade de ir lá, então, esse evento de 10 anos é a oportunidade perfeita para quem quiser conhecer o caminho, como que chega lá para depois se organizar e participar com mais, né, com mais frequência. Que legal, e Sarita, nós já estamos aqui há oito minutinhos, né, do nosso encerramento, da nossa conversa, passou voando. Basta, muito rápido. Né, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, você que tem uma trajetória também com as abuelas, né, já fez as suas iniciações com as abuelas mexica, e tem todo esse contato forte, né, com a cultura andina também, muitas idas ao Peru, traz um pouquinho, hoje é dia de Pachamama, você está encerrando aqui o nosso programa de hoje, né, do Xamãs Conete, traz um pouquinho desse olhar, das sabedorias dos povos andinos, essa visão de Pachamama, das práticas, como que tudo isso se conecta conosco hoje, nas nossas práticas diárias, traz um pouquinho desse saber. Ah, então, hoje é um dia muito especial para os povos do alto plano andino, e, assim, eles falam muito, Haile, Pachamama, então, porque Pachamama é a entidade, vamos dizer assim, é uma entidade divina, que tem um profundo conhecimento e respeito por todas as outras entidades, porque Pachamama é como se fosse a tradução, seria a nossa mãe terra, então, é o lugar onde nós estamos, esse planeta, então, Pachamama, ela inclui todas as formas de vida, mineral, vegetal, animal, e Pachamama é, vamos dizer assim, é aquela que nos nutre e que nos ensina a importância do amor que a gente tem que ter, a importância do amor que a gente precisa sentir pela natureza, então, hoje, nesse dia, e com toda a minha trajetória, é, algo que eu sempre escutei, assim, de todos os anciões que eu já vi, é uma fala bem comum, assim, é a gente ter a graça de estar vivo, então, assim, a gente já está sendo abençoado, então, num dia como hoje, são ofertadas, oferendas, a Pachamama, por que se oferta? Porque nós já estamos sendo agraciados pela Mãe Terra, né, pela fartura, o ar, o fogo, a terra, a água, a gente já tem tudo que a gente precisa para viver e desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa consciência, então, assim, nesse dia e com toda essa trajetória, é, eu diria que, assim, o meu coração, ele está transbordando de felicidade, de estar falando, é, para vocês, aí, todos que estão nos escutando, é, dizer, assim, que, o que que a gente, num dia como hoje, quando você oferta os pagos andinos, é, o que que você oferta? Então, você oferta o melhor que você tem. Então, ah, é a sua, é o seu sorriso? Então, é o meu sorriso que eu oferto hoje. A outra pessoa, ela tem, é, uma colheita muito abundante de uma plantação de algo, é aquilo que ela oferta também. E, a outra pessoa, ela, é, oferta o abrigo, onde todos vão ficar ali acolhidos. Então, assim, cada um de nós temos algo a ofertar. E é isso que Pachamama quer. Então, para os povos andinos, nas tradições andinas, a consciência de que todos nós já somos abundantes, que a Pachamama já está nos nutrindo, né, então, assim, tudo isso é muito integrado, é muito próspero. então, então, essa é, vamos dizer assim, a mensagem que eu mais escutei até hoje dos povos nativos, das abuelas que eu estive lá no México, que eu viajei, dos curandeiros, dos pajés que eu conheci na Amazônia peruana, Amazônia brasileira, então, todos eles vivem numa simplicidade, por quê? Porque eles já estão agraciados com essa abundância, né, com essa prosperidade. Então, o dia de Pachamama, ele é um dia de devoção, de agradecimento, nesse sentido, no sentido de reconhecer que nós já temos, assim, tudo o que a gente precisa da mais alta nobreza, a gente tem em alto nível, só que a gente não percebe, né, então, cada um com o seu nível de consciência, que coisa linda, então, gente, hoje, dia de Pachamama, dia 1º de agosto, lua cheia, né, várias tradições ancestrais também comemoram essa data como uma data festiva, as tradições celtas comemoram Luna, Salá, no hemisfério norte, quem comemora pelo sul, a gente traz aqui o Imbolc, que também vai falar de bênçãos, de dádivas, de prosperidade, de abundância, de crescimento, e tá aí aqui a nossa Sarita trazendo toda essa sabedoria de como que os povos ancestrais faziam e fazem, né, nesse dia, ofertando aquilo que tem de melhor e retribuindo pra Terra toda essa grandeza, né, todas essas riquezas e dádivas que a gente recebe no nosso dia a dia. Então, aproveito pra agradecer, né, essa abundância de conhecimento que foi o dia de hoje, a todo mundo que esteve aqui presente com a gente no programa, desde o início do Xamãs Ponete, né, quando o Xamãs Ponete foi idealizado pelo nosso querido diretor, o Samuel Souza de Paula, né, que idealizou esse programa, idealizou esse congresso e que segue agora com novas, né, novas roupagens, trazendo novos convidados. Lembre de curtir o nosso canal, a TV Consciência Próspera, o canal Xamãs Ponete, agora agregando aqui também o meu canal Gabriel Cian, e deixe seus comentários, suas dúvidas, escreva pra gente também, sugerindo, né, as pessoas que você gostaria de ver aqui com a gente no programa. A nossa próxima edição já vai ser no dia 21 de setembro, justamente no dia do equinócio de primavera, a gente vai continuar a próxima sessão do Xamãs Ponete, estão todos e todas convidados. Então, Sarita, vou passar aqui para você a palavra de aula para você tecer os seus comentários finais, te agradeço demais por esse momento juntos, parabéns pela sua jornada, pelo seu trabalho inspirador, que seja, continue muito próspero como essa lua cheia de hoje, né, iluminando mais corações, mais mentes, é uma alegria estar com todos vocês e que todos que estiveram aqui presentes com a gente. E a roupa, a ditão, é assim. Igualmente, então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente sempre deve se lembrar que todos nós somos responsáveis pela nova terra que vai surgir. Todos nós somos guardiões dessa criação. Então, ninguém está carregando um peso maior que o outro. Então, cada um fazendo a sua parte, o resultado final vai ser muito próspero, muito abundante. Então, essa que é a minha mensagem. Gratidão pela oportunidade, gratidão, família, Xamãs Conect, e a Rô, Gabriel, Viva a Patia Mama! Vai, Lí!